E aí galera do canal, beleza? Adivina onde que eu acertei esse lindo do Kunaré que o urso tem frito? Adivinha? Por dentro da boca Aqui ó Olha lá ó Passou por dentro da boca dele lá ó Ó, olha lá a flecha ó Por dentro da boca dele galera Saiu aqui ó Ele tava de frente Tá vendo galera? Será que o bicho tá bom na mira? Olha aí Olha aí que bacana Bonito ou não é galera? Olha Hoje tá em frito Ó Um Cai dois palmos Deve ter uns 35 centímetros Já é um adulto Ó Bonito demais né galera? Se inscreve no canal aí Marlon Pesca Costilingue Olha Que boniteza Tchau 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 Tchau